Já peço pra colocar na tela agora a imagem do material recuperado pela Polícia Militar após uma ação rápida lá em Congonhal. Olha em cima da mesa. Você vê que tem uma arma ali, essa arma era dos criminosos. Mas do restante, olha quanto dinheiro. Aí entre notas e moedas tem aproximadamente 17 mil reais. Mas tudo isso foi roubado de um casal de idosos no bairro Saúde, em Congonhal, aqui no sul de Minas. Essa ação criminosa teve violência, teve ameaça de morte e até agressão. O Vinícius Ramos tá ao vivo pra contar pra gente como foi que tudo aconteceu. Porque como você pode ver na imagem, o material foi recuperado. Se foi recuperado, é porque teve gente presa também. Vinícius, traga todos os detalhes. Uma boa noite pra você. Cinco pessoas presas, Matheus. Uma boa noite pra você, pra todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Bom retorno, Matheus Monteiro. Seja bem-vindo de volta ao Cidade Alerta Minas. Essa ocorrência foi registrada no sábado, por volta do meio-dia. As vítimas, marido e mulher, 78 e 72 anos, respectivamente, contaram à polícia militar que chegavam em casa quando foram abordadas aí por dois criminosos. Essa dupla teria entrado na casa dos idosos, os levado até um quarto, onde começaram com as ameaças. Além disso, eles exigiam que as vítimas abrissem um cofre. Os idosos fizeram isso, mas os criminosos encontraram apenas um cartão de crédito. Foi aí, Matheus, começaram também as agressões. Os criminosos também teriam criado situações fantasiosas pra exigir que as vítimas entregassem dinheiro. Eles, inclusive, teriam dito que, caso o casal não entregassem dinheiro, eles iriam matar uma sobrinha do casal que eles haviam sequestrado. Por conta disso, o idoso acabou ficando com medo, não queria que isso acontecesse. Decidiu levar os ladrões até um outro como da casa, onde ele costumava guardar uma certa quantia em dinheiro. Um dos ladrões foi, o outro ficou. Enquanto o comparsa recolhia todo o dinheiro, esse outro suspeito decidiu amarrar as vítimas. Pra isso, ele decidiu usar uma cinta plástica, popularmente conhecida como enforca-gato. Um outro detalhe que consta no boletim de ocorrência é que esse suspeito ainda teria dado um beijo na testa da idosa. Depois disso, eles fugiram com todo o dinheiro. Na casa, há câmeras de segurança. O equipamento foi crucial para que a polícia militar pudesse chegar até os suspeitos. O equipamento, a câmera, registrou parte de como os ladrões agiram. Mostraram eles chegando, um carro preto guardava eles ali na porta e depois também a fuga. Logo, a polícia militar apontou que eles teriam fugido do sentido São Paulo. Uma equipe da polícia militar de extrema foi acionada, fizeram um cerco-bloqueio na rodovia Fernão Dias. Quando esse veículo se aproximou, eles deram ordem de parada, mas o motorista decidiu iniciar uma fuga. Logo depois, esse carro foi abordado, depois de uma perseguição. No veículo, além da dupla que teria cometido esse crime, estavam outras três pessoas. Duas mulheres que confessaram ter participado do crime, disseram que seriam as responsáveis por monitorar uma possível chegada da polícia militar e também um outro homem. Os cinco suspeitos, que têm idades entre 18 e 41 anos, foram presos em flagrante. Com eles, foi apreendida então uma arma usada no crime e R$ 16.400,00. É importante investigar isso aí direitinho, sabe Vinícius, porque esse pessoal, aparentemente, saiu de outro estado para vir roubar aqui no sul de Minas. Mas eles não sairiam dessa forma para escolher um alvo aleatoriamente. Ainda mais um alvo, não teriam tanta sorte assim de encontrar um alvo que teria tanto dinheiro em casa. Ou seja, isso aí alguém está por trás. Alguém passou esse tipo de informação. Além dos cinco que foram presos fugindo para São Paulo, alguém monitorou esse casal, levantou o horário, levantou a vulnerabilidade ali, a questão da idade dos dois. Levantou essa possibilidade de haver dinheiro dentro da casa e repassou para o restante dessa quadrilha. Então, além dos cinco, certamente tem mais gente envolvida. Desses cinco, essas duas mulheres confessaram, um outro rapaz confessou que estava com a arma, né, que chegou a empunhar a arma dentro da casa e os outros dois ficaram em silêncio. Tem que destravar a língua desses dois aí para sair alguma coisa. A gente está tentando um contato com essa família, com essas vítimas, para ver se está tudo bem, se todo mundo está tranquilo, se eles topam falar para a gente contar como é que tudo aconteceu. Qualquer novidade, nós voltamos no assunto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma